bom dia pessoal aqui é o Ednilson do canal plantar faz bem bom dia a todos pessoal tô mostrando aqui nossas galinhas aqui galera acabei de colocar aqui um umas folhas de bananeira aqui pessoal para elas comerem lembrando pessoal que folha de bananeira é muito importante para galinha caipira porque a folha de bananeira ela é um vermífugo natural é um potente vermífugo para evitar que as suas galinhas tenham vermes então é bom aí toda semana se você puder tiver bananeira aonde buscar dá para elas olha que galinha que franga nova linda pessoal olha linda linda né quero tirar a cria dela certo galera e lembrando também manter sempre água clarinha limpinha tá para evitar doença nas suas galinhas as galinhas galera precisa de folha de bananeira e também de capim e mato em geral galera porque é a fonte de cálcio que elas precisam para estar aí produzindo ovos principalmente ovos com cascas bem duras resistentes né é por isso que o ovo caipira tem uma casca mais grossa mais dura também né e então cuide bem das suas galinhas para evitar que adoecer né aquela galera aquela lá tá saindo choco agora ainda tá um pouquinho rupiadinha de choco né então eu trouxe agora essas folhas de bananeira cortei para dar para elas e resolvi fazer um vídeozinho para o canal a lá como é que ela ainda tá meio enxadinha a rupiada ainda tá no choco aí um pouquinho brevemente a gente vai estar separando aqui uma parte do galinheiro para separar a galinha no choco né mas por enquanto ainda tá assim galera eu acho que o vídeo tá saindo meio escuro aí se tiver vocês me perdoem nós temos aqui pessoal 10 galinhas e um galo tá aqui é o correto para galinheiro aí caipira para galinha caipira é já tivemos aqui no passado vários galos e poucas galinhas mas nós fomos vendendo aí os galinha os franguinho novo ficando com apenas um galo jovem que tá ali mais ou menos com um ano e dois meses nascido aqui o nosso recanto né irmão dessa franguinha aqui tem vídeo no canal deles pintinho aí nascendo aqui dentro da obra o ano passado certo então a dica é essa aí nós vamos tá dando uma limpeza nisso aqui para manter também a limpeza que é muito importante então você pode até misturar um pouco de ração no milho né é e não precisa colocar muito e dando aí variando galera dando folha de verdura é para ela resto de legumes frutas elas gostam também é de aquela o miolo da goiaba né elas não comem a casca mas aquele miolo molinho madurinho elas comem certo evita pessoal de dar comida feijão arroz essas comida temperada assim não é bom tá mas folhas verduras e legumes aí é beleza tem que ter cuidado aí com alface que alface demais provoca diarreia nas suas galinhas né e pode atrapalhar a postura e não faz bem para elas certo galera mas na medida do possível se você puder tá soltando elas a gente sempre solta elas aqui no nosso pomar a gente sempre solta aqui nosso pomar aqui certo e elas pastam comem mato aí à vontade comem bichinhos né isso aí é extremamente saudável importante para ela o galinha aí pessoal galinha tá aí ó tá se escondendo ali de baixo não quer aparecer mas tá aí o nosso galo aí ó certo e então a gente tenta soltando elas aqui né e época de goiaba aí tá começando da goiaba aí a gente sempre dá algumas para ela produz bastante goiaba né é banana pode dar certo a a casca de banana quando tá bem madurinha também elas costumam comer é galinha é um bicho que não é muito enjoado para comer né pessoal mas não pode dar carne de espécie alguma é frango não pode dar carne porque elas não tem estômago elas tem o papo e elas não tem capacidade tá digerindo carne tá pessoal galinha é herbi é herbívoro né acho que é isso que fala se não for vocês me perdoam não é carnívora certo as nossas laranja aí pessoal como é que tão bonita ó laranja aí ó certo aqui um dia vamos ter laranja então pessoal a dica de hoje é isso lembra água fresca limpa é local limpo certo a gente vai tá limpando aqui agora e folha de bananeira para suas galinhas sempre que puder e mato em geral folha verde em geral para suas galinhas aí ó quem hoje mora cidade grande mas veio do interior cresceu aí tendo galinha né muita gente visitava o sítio da avó passava férias na roça né e tem muita saudade qualidade dessa época né eu vejo muito comentário assim e hoje não tá tendo tanto contato com essas coisas né mas gosta né pessoal gosta eu gosto demais isso aqui dá muito trabalho mas é gratificante para a gente né é muito bonitinho daqui uns dias nós vamos estar separando o local aqui para poder uma galinha chocar vocês vão estar acompanhando aí galera os pintinhos é muito bonitinho quando nasce o bichinho né então é vamos estar postando os vídeos aqui quem sabe colocando um animalzinho exótico diferente aqui no nosso recanto né vai ficar legal vocês podem ver aí ó piado de passarinho aqui né o som aqui da roça é bem diferente da cidade grande né é agora tinha um casal de cardeal aqui um pássaro muito bonito nosso galinheiro pessoal é quando a gente adquirir uma câmera boa e com zoom ótico legal a gente vai estar conseguindo captar esses esses pássaros bonito aqui no nosso recanto aí essas duas aí são irmãs pessoal ó não parece né mas são acredito que talvez irmãs só de pai né de mãe não que tem uma situação bem diferente né então é é isso aí é aí pessoal passarinho tá ali ó trazendo comidinha vou tentar filmar para vocês ela garrinha chazinha casinha que nós colocamos aqui ele tá tentando vir aqui na casinha como é que ele tá na moreta ali ó tá com um bichinho Guarain na boca para tratar já dos filhotes filhotes ou tratar do da fêmea que tá chocando aí ó que bonito tratando ali tá vendo a casinha aí nós colocamos pouco tempo pessoal e normalmente um fica chocando né e o outro trata o outro trata enquanto o outro tá chocando é coisa linda da natureza né pessoal olha só que que coisa mais bela né para quem gosta aí de Nilce é garrincha é cada lugar tem uma região mas e daí gente é natureza é bicho né é criação divina é pássaro e muito bom e independente do que chocar aqui a gente vai estar apoiando aqui é canário coleiro que foi a gente vai estar cuidando aí né não vamos tá aprendendo no gaiola não tá deixando por sempre solto mesmo porque aqui não precisa galera aqui o bichinho tem que tá solto né pessoal deixa o like no vídeo aí se você gostou eu vou sair aqui de perto que ele tá doido para entrar ali mas ele tá um pouco cismado de ficar ali dentro e eu prender ali né é deixa o like no vídeo galera se inscreva no canal ative o sininho de notificações deixa comentário aí e pessoal dá uma idinha lá na comunidade do nosso canal pessoal a gente posta vídeo todo dia certo e deixa comentário deixa like lá apoia o nosso canal certo e também pessoal quem puder compartilhar no facebook vai tá fazendo ajuda muito grande pra gente certo consuma aí nós temos muito vídeo aí muito conteúdo bom coisa saudável para sua vida só vai fazer bem para você e sua família pode ser assistido por toda sua família por ser um conteúdo de qualidade conteúdo bom e familiar tá quero agradecer todo apoio a galera que tem deixado comentário que tem apoiado o nosso canal é fico muito feliz com o apoio de vocês certo pessoal fique todos com deus e fui e aí e aí Obrigado.